Vai partir levantamento, bateada para a entrada da área, veio o Mel Pereira e agora segura o contra-ataque em frente de vermelho de Caquerumel. Contou na mão de Deus. São cinco jogadores do Flamengo, dois defensores do Resende, Rodinei, pintou, é só dar, cabe o gol, limpou, segurou, inacreditável, inacreditável, o Flamengo pede uma chance. Doce Mel, Doce Mel, nin 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 nin.